Agora é o seguinte, a gente vai falar sobre o aplicativo PAC Digital, que foi criado para agendamentos online da emissão das primeira e segunda vias do RG e também do registro civil de nascimento, né? E para falar sobre esse assunto, sobre o funcionamento desse serviço, a gente vai conversar agora com a secretária da SEJUSC, Mirti Salles, coloca aqui no telão. Olá, secretária, seja muito bem-vindo ao Magazine, boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde, Inácio. Secretária, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que funciona o aplicativo de agendamento do SASE, só para tirar as dúvidas aqui dos nossos telespectadores. Bem, nós estávamos vivendo momentos difíceis no pós-pandemia, né? Com um agendamento por telefone, que foi uma primeira medida que nós tomamos para que as pessoas fizessem o seu agendamento e chegassem no PAC somente no horário de atendimento, no horário agendado, para evitar aglomeração nos PACs. Esse momento foi vencido porque nós tínhamos um aplicativo que estava em fase de formatação, finalmente ele ficou pronto, nós lançamos na semana passada. Então, a partir do lançamento desse aplicativo, nós, as pessoas têm agora, né, o agendamento na palma da mão. Basta acessar no aplicativo, primeiro baixar, né, o aplicativo SASE. Lá no aplicativo SASE, você encontra uma abazinha PAC digital. Aí a pessoa faz o pré-agendamento, o SASE entra em contato com as pessoas através de SMS e confirma esse agendamento, porque nós estamos em fase de implantação, é o momento inicial, mas no prazo máximo de 72 horas, que é o que nós pedimos, mas isso não ocorre até no máximo 24 horas, o SASE retorna para essa pessoa já confirmando o seu agendamento. Um agendamento que ocorre no prazo médio aí de 24 horas. Então, quem acessa o SASE hoje, já tem o seu agendamento médio no prazo de 24 horas para fazer a emissão do seu RG no PAC, né, que foi escolhido. Nós temos nove PACs na capital. Muito bom, ótima iniciativa, né, de um aplicativo. Realmente, hoje a gente vê que está tudo muito digital, principalmente nesse período, né, de pandemia que a gente vem vivendo, as pessoas em isolamento, dentro de casa. Então, ter ali na palma da mão um serviço como esse é maravilhoso. Agora, como você bem disse, é um aplicativo que ainda está sendo testado. Caso a pessoa não consiga se cadastrar ou dê algum erro ali no aplicativo dela, o que que ela pode fazer? Ela pode se dirigir a algum desses PACs que você falou, que tem nove unidades, para conseguir realizar esse serviço? Como é que é? Nós temos o nosso atendimento, nosso call center continua ainda em funcionamento nesse período de adaptação. Mas, até agora, nós ainda não recebemos nenhum tipo de reclamação de alguém que não conseguiu baixar o aplicativo. porque nem todo mundo precisa baixar o aplicativo. Nós criamos um sistema de agendamento para terceiros. Por exemplo, uma pessoa em uma família, ela baixa o aplicativo e ela pode agendar para o irmão, para o primo, para a irmã, para o cunhado, pode agendar para um amigo. Não precisa todo mundo baixar o aplicativo para poder fazer o agendamento. Basta apenas que se coloquem os dados da pessoa que está necessitando do agendamento, como CPF, número de telefone para contato, nome completo. Nós precisamos dos dados básicos dessa pessoa para que ela consiga agendar. Para você ter uma ideia, em três dias, nós já temos 21 mil pré-agendamentos. Nós temos uma capacidade, hoje, de atendimento aqui na capital de 900 pessoas por dia. São 100 agendamentos por PAC, o que vai dar um total, em 30 dias, de 28 mil agendamentos, 28 mil atendimentos, que vai desafogar bastante essa demanda reprimida por conta da pandemia. Tá certo. Então, muito obrigada pelas informações. Acabei de conversar aqui com a secretária da Sejus, que miste Salles. Muito obrigada, secretária, pelas informações. Se você quer ficar por dentro de mais conteúdos como esse, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal. Tá fácil, né? Ative as notificações e receba na hora o melhor da TV Acrítica.